Olá pessoal, Felipe Fabri, zootecnista, analista de mercado aqui da Scott Consultoria e hoje vamos falar um pouco a respeito do mercado do boi e do fechamento dos preços nessa primeira quinzena do mês de fevereiro. A arroba do boi tem trabalhado firme na Praça de São Paulo, com negócios ocorrendo até R$ 300 por arroba para o Boi China e o boi mercado interno podendo ser negociado até R$ 287 por arroba, preços brutos e a prazo. O destaque que nós damos aqui é que a necessidade de compra da indústria tem vindo em um momento onde a China tem participado mais das negociações e o produtor tem entregue a sua boiada com uma menor volume, com um cenário de entrega mais compassada, até por conta de toda a questão relacionada à safra de capim aqui no mercado brasileiro. Então esse quadro de uma oferta ajustada a uma demanda crescente acabou dando sustentação às cotações que em São Paulo chegam em até R$ 300 por arroba. Outro fator que nós temos que levar em consideração, olhando para o mercado atacadista de carne com osso, a volta da China às negociações pós ano novo lunar mais a expectativa para o carnaval movimentaram as cotações no atacado com osso que hoje estão sendo negociadas acima dos R$ 18 o quilo para o boi castrado na Praça de São Paulo, um patamar que há duas, três semanas atrás a gente não observava por um mercado doméstico mais cambaleante e também um mercado chinês fora de negociações. Por fim, tratando aqui de expectativas, o que nós podemos esperar para o curtíssimo prazo, os preços devem seguir sustentados nos atuais patamares, aquele viés baixista deve perder força, mas atenção às diferenças entre as praças que atendem à exportação e ao mercado doméstico apenas. Quem atende ao mercado doméstico apenas deve sentir uma sazonalidade pesando com relação ao consumo, virada de quinzena, segunda quinzena o pessoal vem mais descapitalizado no mercado brasileiro e, além disso, temos o carnaval que pode desestimular o consumo em algumas regiões olhando para o mercado interno. Olhando para o aspecto exportação, o ritmo vem positivo, nós estamos com um ritmo de embarque na casa de 6 mil toneladas dia, então é um bom volume para o mês de fevereiro. Devemos ter incremento nesse ritmo de volume para os próximos dias, para o restante do mês com a retomada de China e isso estimulando a compra por parte das indústrias que trabalham com o cenário exportador. Dessa forma, a expectativa para o curtíssimo prazo é de preços de estáveis a alta para praças onde a exportação prevalece e, quando a gente leva em consideração um mercado doméstico apenas atuando, estabilidade e a ligeiras quedas não estão descartadas, a depender, é claro, do ritmo da oferta que vier por parte do pecuarista. Quer saber dessa e mais informações a respeito do mercado pecuário? Entre os dias 11 e 14 de abril nós estaremos realizando o tradicional encontro de confinamento de recriadores da Scott Consultoria aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, e com um dia de campo em Barretos, no confinamento Monte Alegre. Para maiores informações, vocês podem acessar confinamentoemrecria.com.br. Nos vemos lá e até mais, pessoal!